Olá, observem esse cooler de notebook, as condições que se encontram. Observem aqui o tanto de poeira que vai, olha, forma até um tecido, um feltro, não é feltro, poeira mesmo, poligina, as paletas do ventilador, então isso aqui tem que ser desobstruído, então faz uma limpeza, pode-se fazer uma lavagem, aqui está no lugar da pasta térmica, um elastômero, vamos retirar e depois tem que colocar a pasta térmica no lugar, ok?